internet muito ruim dar uma resetada no modem não sei o que isso significa não ah, mas toda internet é bom andar desligada de vez em quando e ligar aqui também é fibra ótica aqui é fibra ótica da net também vamos fazer sim eu tô botando a outra internet na empresa lá a outra internet aceita também a pra montar servidor né porque a da net aqui não aceita né e eu vou montar um servidor também pra mim tá com o controle dele esse controle ainda tá com ele né cara ele é ninja nessas coisas aí o menino gente boa demais ele tava correndo numa fórmula india aí do estoque da desse jogo aí do air factor 2 e aí 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 Vou configurar as câmeras Ué, eu caí na minha lista de transmissão Como assim sua lista? Você pôs um link aí que deve ser de alguma coisa que você está transmitindo, não é não? É Então, mas o link que você colocou não é exatamente da sua transmissão, do endereço para a sua transmissão Vem o endereço da sua página de transmissão Ué Aí como vai para a sua, vem para mim, entendeu? E o live dashboard aqui Ah, tá Aparece o meu painel ao vivo, entendeu? É Porque você tem que ir na sua transmissão, né E colocar Vou sair para mim, só sair e fazer um Volto Pronto Tem que mandar o link do canal, certo? Não, você tem que mandar o link da transmissão em si, né Você clica e abre ela e na hora que você estiver assistindo ela só Aí é que é o link Mas ao vivo não vai não Vai, ué Você tem um Você clica na sua transmissão e você assiste ela até como espectador Esse é o link que tem que mandar E aí, tá conseguindo espetar a quinta em algum lugar nesse circuito aqui? Só na reta principal mesmo Nem lá eu tô colocando a quinta Só chegou a engatar a quinta lá quando a gente usou o push de pés na corrida Vê aí se é isso agora Tem o dashboard de novo É, ele já avisou aqui que é dashboard A quarta dela vai chegar no limite Que ela chega na final Aí reduz e curva Meu áudio tá legal? Tá saindo limpo aí? Tá, tá limpo Eu ganhei um headset novo aqui de aniversário Eita, eu vou testar nele Que bonitinho Ah, ganhei headset, ganhei mouse, pad mouse Pessoal sabe que eu sou igual criança Então me dê esse tipo de presente mesmo Pessoal, morre de rir, velho Fala se você vai crescer Não, eu falo Eu não, mano Pode me chamar de criança o que quiser o resto da vida Mas você tá com trinta e quantos? Trinta e quatro É Daqui uns dias você chega perto de mim É, mas o negócio é não crescer, mano É Fazer os trens que gostam e ser feliz Você tá com quanto? Quatro ponto seis Aí tá bom Ô, você viu aqui onde é que começa o limite desse pitch aqui? É Entra sem Entra direto Que aí na hora que você tiver É Não Ele vai Ele vai avisar, né Pra que você estiver entrando É, porque eu tô achando que é naquela linha ali Assim que a gente passa no meio daqueles dois murinhos, né Tipo a chicane de muro ali Aí entra nele Aí já Aí, ó O negócio tem Tem lógico, ó Coloquei o mesmo tanto de combustível agora Pô, você viu aqui onde é que começa o limite desse pitch aqui? Só que ao invés de De trocar os dois pneus Eu troquei quatro Aí ele gasta 28 segundos pros pneus E 35 pra gasolina Quando eu troquei só os dois pneus Mesmo colocando essa quantidade de gasolina Ele gastou 20 segundos, ó Gastou 14 pros pneus e 20 pra gasolina Então é 7 segundos cada lado, né? É, cada pneu 7 segundos Cada pneu em si dá 7 segundos Só que quando você deixa de trocar dois pneus O combustível baixa em 15 segundos também Parece que você usou essa mão de obra que estaria no pneu Lá Porque ele gasta 35 segundos pra abastecer os 49 litros que eu coloquei Quando eu deixo de trocar dois pneus Ele gasta só 20 segundos pra abastecer a mesma quantidade Ah, então é o seguinte Ou ele troca os pneus É o que eu acredito que acontece, né? Troca os pneus primeiro e depois abastece, né? Troca os pneus primeiro e depois abastece Então como você trocou dois pneus a menos Esse tempo dos pneus que ia trocar Ele não fica esperando pra abastecer Ele já abastece logo É, porque ele só acrescentou 6 segundos da troca do pneu Até o momento de acabar de combustível, né? Que foi 14 dos pneus e 20 total Vê se o link é esse aí O link é esse? Já deu pra... A miniatura já veio aqui só Deixa eu mudar o nome lá, né? Ah, tô ouvindo aqui Eu tô ouvindo o que você falou comigo Aqui aparece Seu link tá com o macete do Corse Eu competiciono aí, ó Deixa eu ver, eu vou editar Pô, e tá saindo eu lá também, né? Aqui tá no Discord comigo, né? É, tô ao vivo aí também Aí tá transmitindo só um bordezinho É legal, né, cara? Eu tenho também o canalzinho do YouTube Do Twitch lá pra transmitir Mas eu vou fazer as transmissões da zoeira É, né? Mas esse é o negócio É fazer um trem diferente, né? Porque igual todo mundo já tem É igual eu falo, cara Ninguém quer ficar assistindo a corrida o tempo todo ali O certo é você ter o resumo da corrida Ou ter alguma coisa diferente Olha, tá na resolução e qualidade boa aqui, hein, Jair? Tá legal, hein? Ficou bom É, 1080 É... Ficou filé, hein? É, 1080p É, eu vi aqui que tá 1080p O certo é você ter o resumo Você tá usando o OBS? É, o OBS É, você pode configurar a largura de banda lá Pra ficar até mais otimizado Tem um monte de configuração que dá pra fazer É, tem que aprender a mexer com tudo isso aí Eu fui na internet e procurei, cara Um vídeo lá que ensinava a resolução certinha Tipo assim, você põe a largura de banda De acordo com a velocidade de upload da sua internet Pra não prejudicar no game Nem na transmissão, né? Qual que é o seu upload aí? 25 É, puta merda Você põe o que você quiser E for HD E esquenta a cabeça com nada não Você tá maluco É, mas é... Tem dois computadores conectados Tem Wi-Fi Ah, mas tá doido Tá bom demais O meu upload aqui dá 3,5 de upload Que é de 30 MB a minha internet Tá bem demais aí 30 MB da conta de upload? 3, né? Porque é 10% de upload que dá, né? Ah, não Aqui é diferente É 35 por 25 Ah é, pô? É bom, hein? É, porque... É fibra e o pacote é esse Quando eu comprei era 35 por 25 Eles vão aumentar pra 42 Não, isso aí é bom demais Esse pacote aí fica bom E aí, quer ir pra pista? Dá umas voltas aí? Vou detectar a velocidade aqui Ó, jogo online Na navegadora aberta YouTube O ping deu 20 Isso aí é bom, hein? Download tá dando baixo Tá dando 14 Queria tá baixando muita coisa do jogo, né? Do servidor O upload tá batendo 22 21, 22, 22 22 20.89 Um monte de coisa aberta Tem o Discord também Aí, ele tá na pista aí, ô camaradinha Vamos cortar o som do Discord Pro Corta aí Pro Ignite Acheco Acheco OU